Bom dia, gurias e guris! Sejam bem-vindos a mais uma live. Bom dia, boa tarde, boa noite, se tu tá assistindo esse vídeo gravado. Hoje eu vou repassar com vocês todos os produtos que vocês podem encomendar da Happy Planner nessas nossas encomendas dos Planners 2025, tá bom? Bom dia, Flávia, Bárbara, Ramon, queridos, sejam bem-vindos. Vocês vão ver, gurias, que é bem simples e fácil de escolher e de saber os valores depois lá no site da Guria. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como que faz pra escolher lá os Planners e colocar no site da Guria os valores, tá? Bom dia, Jaque, querida, seja bem-vinda. Roseli, Thalita, bom dia, galera. Deixa eu repassar a nossa programação pra vocês, então. Ontem eu fiz uma live mostrando como que funcionam as encomendas. Então, todas as informações principais de formas de pagamento, como que é o envio, como que funciona o processo de importação, como que eu faço, né, como que eu escolho. Eu expliquei ontem, na live de ontem, que tá salvo aqui no perfil. Hoje a gente não vai se atentar a esses detalhes. Hoje eu vou me atentar a vocês a mostrar o que que vocês podem comprar no site e o que que vocês não podem comprar. Principalmente da coleção Fall, que é a coleção outono, que foi lançada nesta terça-feira, tá? Ai, Shirley, eu quero um outro produto. Depois eu vou falar pra vocês como que a gente faz se vocês quiserem outros produtos, tá? Bom dia, Tânia, Mari, Nanda. Bom dia, gurias. Sejam bem-vindas. Então, bora lá. Vamos partir do princípio inicial e depois eu abro o site aqui e vou mostrando junto com vocês, tá? Porque eu acho que fica mais fácil assim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu peço desculpas já de antemão por causa dessa voz. Só me digam aí se estão me ouvindo bem por causa da gripe, né? Eu já peço desculpas de antemão pra vocês, mas eu tô fazendo de tudo pra vencer essa gripe, gente. Mas tá difícil, né? Porque segunda-feira estava 4 graus. Hoje acordamos com 13 graus e a tarde vai fazer 31 graus aqui na minha cidade, no QG da Guria. Então, é assim difícil mesmo. Eu luto com a gripe, mas o tempo luta contra mim. Paula, querida, bom dia, Elizabeth, Juliana, Rafaela. Seja bem-vindo, gurias. Começou agora. Já vou explicando pra vocês. Só perguntei se vocês estão me ouvindo bem. Tô tomando um chimarrãozinho hoje. Ontem foi um chazinho, hoje é um chimarrãozinho. Pra ajudar. Henrique, querido, bom dia! Meu compadre, seja bem-vindo. Estamos sim, então tá bom. Deixa eu só abrir aqui no computador. Gente, é tanta coisa linda que dá vontade de ter tudo. Tá difícil, né? Hoje, uma das minhas mentoradas, a Yolanda, tava mandando lá no grupo. Gente, será que eu enlouqueci? Ela mandou a lista dos planners dela, que ela quer pro ano que vem. E ela tá super em dúvida entre três. Porque tem três lá lindos. Eu achei lindos os que ela escolheu. E tô tão feliz. Quero compartilhar com vocês. Ah, tão me ouvindo bem. Então tá bom. Tô tão feliz. Eu quero compartilhar com vocês. Que esse ano vocês estão super organizados. Eu tô achando o máximo. Porque vocês estão me mandando mensagem no direct e já assisti. Tô em dúvida. Me ajuda a escolher o layout. E eu quero isso, isso e isso. E eu já escolhi isso. Tô achando ótimo. Super organizadas. Oi, Vanessa. Querida, seja bem-vinda. Bora lá, então. Gente, antes de eu começar a falar o que pode e o que não pode, deixa eu só repassar a programação aqui com vocês. Hoje a gente tem essa live, então, do que a gente pode encomendar. Ontem foi como funcionam as encomendas. Tá salvo aqui no perfil. Todas as informações principais de como funciona, tá salvo ali. Tá bom? Hoje, vamos olhar os produtinhos da coleção outono. Amanhã, ao meio-dia, eu vou fazer uma live com vocês só pra abrir as encomendas. Pra dizer assim, galera, as encomendas estão abertas, gurizada. E aí, vocês podem entrar lá no site e fazer as compras de vocês, as encomendas. E eu vou mostrar no site, pra quem nunca fez, como que faz as encomendas, ok? Vou mostrar amanhã aqui no site da guria. E no sábado, a gente não vai deixar de fazer o nosso desafio. Domingo passado, sábado passado, fiz uma live com vocês aqui e a gente fez um compromisso nosso, de fazer um desafio de decorar todo setembro juntos, lá no YouTube. Então, do sábado, às 10 da manhã, que vocês escolheram o horário lá na nossa comunidade do Telegram. Então, sábado, às 10 da manhã, a gente vai fazer o desafio. Tô separando os livros de adesivos já que vocês deram sugestão lá no grupo. E vou decorar com mais. Vamos ver quantas semanas a gente consegue decorar juntas em uma hora. Vai ser top. E aí, a gente já fala também das... Ai, que velha, né, gente? Vai ser top a coisa de velha. Eu sou velha, né? Fazer o quê? Vamos ver quantas decorações a gente consegue fazer em uma hora. Eu tô achando que eu vou conseguir fazer umas três, quatro. Ah, Silvio disse que dá pra fazer umas seis. Vamos ver. Certo? E domingo, às 11h59, encerra as nossas encomendas. Tranquilo, galera? Galera, bota um curtizinho aí nos comentários. Uma mãozinha pra cima se todo mundo entendeu a programação da semana. Vocês vão enjoar da guria até domingo. De tanto que vocês vão me ver, tá? Gente, é assim. Eu tenho que vir aqui do lado, higienizar o rosto e volto. Yolanda, bom dia. Tava falando de ti. Tava falando de ti, que tu tá super em dúvida e a tua dúvida é uma dúvida maravilhosa. Que é a dúvida de qual escolher. Quando a gente já sabe o que a gente quer, o que a gente já sabe que a gente gosta, fica muito mais fácil. Aí a gente fica só pelo design, né? A gente só fica ali entre as capas, as divisórias. E isso é uma dúvida gostosa. Eu vou tentar também agora, enquanto eu mostro pra vocês no site, eu vou tentar também dar uma explicadinha como vocês fazem pra escolher quem tem muita dúvida, tá? Pra diminuir a dúvida. Como que a gente faz, tá bom? Bom dia, Mari! É a Mari Bel, né? A pimenta galega. Vê se eu acertei. Inara, bom dia. Eu sei usar os planos, pois estou no caderno, mesmo no trabalho. Se tu tá conseguindo te organizar bem no caderno, tranquilo, né? Tânia, é aquela coisa, quem sabe planejar, planeja até no bloquinho de notas. Tudo certo. Bora lá então, gurias. Resumido. Quem aí já catou lá no site da Happy Planner? Já foi olhar? Já viu as suas escolhas? Já sabe o nome das coleções? Ó, a pimenta galega de Cicinto tem boa memória. Ah, eu não esqueço o nome de cliente, gente. É difícil eu esquecer. Apesar de vocês terem uns Instagram difíceis, tipo o meu, que é a agulha da mochila amarela, não tem nada a ver com o meu nome. Mas eu não esqueço. Bom dia. Ó, quem já futricou lá no site da Happy Planner? Já deu uma olhada nas coleções? Já deu uma olhada no que tem disponível? Ó, a Bárbara disse que já deu uma olhada. Vou resumir aqui pra vocês. Toda live. Mas depois eu vou mostrando um por um, porque é gostoso a gente ver as capas e os modelos. Ó, a Vanessa disse, eu já olhei, já printei os favoritos. A Yolanda também, eu sei que eu já printou. Esse ano vocês estão maravilhosas, eu tava dizendo aqui no início. Porque você já tá me mandando foto do que querem, pergunta se já pode pagar, se já tá tudo certinho. Ai, tá achando maravilhoso. Você sempre foi ótima de memória. É mal de profe, né, gente? Mal de professora. 20 anos professora, não tem como não ser diferente. Ó, se tu já olhou lá no site da Happy Planner, eu vou resumir a live aqui. Porque eu sei que tem uma galera trabalhando, dando conta do que tem que fazer aí. O que que não tá disponível nesse lançamento pra compra até hoje, tá, gente? Por quê? Porque lá no site da revenda tem todos os produtos. Mas os revendedores vão comprando, vão comprando. Eles só não podem revender ainda, mas eles vão comprando. Então, pode ser que até sexta, na segunda-feira, quando eu for fazer a compra, pode ser que algum planner não tenha mais. Mas, eu tô fazendo o possível pra já deixar as coisas no carrinho organizado pra quando a gente for comprar, tá lá certinho, tá? Então, o que que não tem disponível porque nunca tem pra revenda? Disney. Então, tudo que é Disney, tá? A coleção do Beetlejuice, a coleção das bruxas, as coleções do Stitch, as coleções, todas as coleções da Disney não estão disponíveis pra encomenda. Oi, Camila, querida! Seja bem-vinda. Eu ia te mandar uma mensagem essa semana. Pra ver se tu tava bem. Então, coleções Disney não estão disponíveis pra encomenda. Por quê? Porque a Happy Planner compra os direitos autorais de imagem de uso da Disney para os Estados Unidos. Então, eles não podem revender pra outros países, porque senão eles teriam que comprar direitos de uso de imagem mundial. e eles não fazem isso, tá? É simplesmente por isso. Segunda coisa que não está disponível para compra na revenda é os planners da linha Customizáveis. Vocês vão ver lá que diz assim, quando a gente abre a página, tem um banner que diz assim, temporada da customização. a temporada da customização. Então, eles dizem lá que essa é a temporada de que tu pode customizar os teus planners. E os planners customizados são o quê? São os planners que tu pode escolher a capa, tu pode escolher os discos, tu pode escolher o miolo, e tu pode escolher pacotes de extensão pra vir junto com eles. Não dá pra colocar nome na capa, não dá pra escolher a frase, não é esse tipo de customização, de personalização, tá? É só um planner que tu escolhe a capa, que tu escolhe os discos e que tu escolhe o miolo. Mas, gente, tem tanto. Eu falei ontem pra vocês, são 28 planners só tamanho Classic. 8 planners de Skinny Classic, 3 planners de Skinny Mini, 13 planners Big. Pra quem não sabe o que é isso que eu tô falando, é os tamanhos diferentes. Big é o maior, Classic é o médio, Skinny Classic é a metade do médio, Mini é o menor, e Skinny Mini é a metade do Mini. Então, a gente tem muitas opções, né? A gente não vai ficar sem opção, porque esses não estão disponíveis. E dos outros, todos os planners que tem lá no site, que são lindos, maravilhosos, eu tô super em dúvida. Eu tô igual a Vanessa, a Yolanda, as gurias, eu tô super em dúvida, porque eu não sei qual pegar de tantos lindos. Tem uma coleção que já tá esgotada na revenda. Só uma. Que é a coleção Desert Rose. Eu vou mostrar pra vocês. Então, o Desert Rose, Desert Mystic, tanto no Big, quanto no Classic, esse não tá disponível. Assim como nos livros de adesivos, tá? Nos livros de adesivos, o único que não tá disponível pra revenda é o Desert Mystic, tá? Resumidamente é isso. Mas agora eu vou virar a câmera e eu vou mostrar pra vocês o que que tem. Porque acho que assim fica mais fácil, né? Porque daí vocês já sabem o que não tem. Então, quem já escolheu, já sabe se dá ou se não dá. E o que não tem, o que dá, eu vou mostrar pra vocês agora. Tá bom? Entenderam, gurias? Digam aí se vocês entenderam. Enquanto isso, eu vou organizando aqui as coisas pra mostrar pra vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos combinar assim. Enquanto eu vou mostrando as coisas, se for dúvida de planner, vocês mandam aqui nos comentários agora. Se for dúvida de... Sobre as encomendas, manda aqui na caixinha de dúvidas aqui embaixo, ó, que tem um pontinho de interrogação, que daí no final eu respondo pra vocês. Pode ser? Pode ser assim? Tô organizando aqui agora. Agora vocês vão precisar de um pouquinho de paciência. Porque eu faço uma... Um tripé organizado com livros e adesivos da HP pra ficar mais alto aqui o... Ó. O... A câmera. E agora eu vou botar o computador aqui pra vocês verem. Vamos ver se vai ficar boa a imagem. Esperamos que sim. Ano passado a gente fez e deu super certo, né? Vamos ver se esse ano vai dar também. Oi, Luiz, querido. Seja bem-vindo. Gente, eu tô amando meus guris. Meus guris aí na live hoje. Que vocês acham que tem só gurias que são clientes? Tem os guris que são de fé todo ano. Tem planner da guria. Eu acho que o Ramon já é o terceiro ou quarto ano, né, Ramon? Terceiro ano que tem planner da guria. Bora lá. Eu vou virar aqui, tá? Pronto. Então, vamos lá. Como que eu faço? Vamos começar aqui como que eu faço, né? Pra amanhã isso já tá feito, já tá visto aqui na live. Como que eu faço pra fazer encomendando a guria? A primeira coisa que eu vou fazer... Ó, terceiro ano, diz o Ramon. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no site da Happy Planner que é esse aqui, ó. www.thereppyplaner.com.br 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 Não, gente. Apaga o br.com, tá? Vocês vão entrar nesse site e vocês vão olhar os produtos que tem ali. De inicial, como que eu disse pra vocês, essa linha aqui que é customizável não dá pra encomendar. Essa linha aqui que é de Disney não dá pra encomendar. Então, como que eu vou saber quais planners... Eu vou falar dos planners primeiro e depois a gente falar dos outros produtos, tá? Como que eu vou saber quais planners eu vou poder encomendar? Eu vou entrar aqui, ó, onde diz planners. Tão vendo aqui em cima tem um menu e aqui tem assim, ó, planners. Ou eu posso vir aqui no novo, tá? Também posso vir no novo planners 2025. Ou eu posso vir no planners e botar planners 2025. Por que que eu vou escolher planners 2025? Porque a Happy Planner também tem planners que começam em junho de um ano e terminam em julho do outro ano ou que começam em agosto de um ano e terminam em julho do outro ano. Então, pra eu não pegar esses ou pegar os 18 meses a não ser que eu queira eu vou entrar no planners 2025, tá? Facilita a vida, tá? Aqui do lado eu tô explicando pra vocês como vocês vão fazer mas depois eu vou mostrar todos, tá? Aqui do lado vocês podem escolher, tá? Eu tô vendo no site inglês mas se vocês usam o Chrome vocês podem colocar aqui e clicar com o botão esquerdo, né? E colocar traduzir a página daí vai ficar tudo em português, tá? É que pra mim em inglês é mais fácil. Aqui do lado tu vai escolher o tipo do produto, ó. Tu pode escolher o tema o tipo do produto tá vendo? Planner e o tipo do planner esse é datado e o tamanho sizes, tamanhos, tá? Aqui eu vou escolher o tamanho então digamos que eu quero um planner classic eu vou clicar aqui no classic e aí aqui ele já vai me mostrar só os planners classic que tem disponível que são só 36 e se eu quiser por exemplo um planner que eu já sei que o layout ó, layout aqui embaixo tá vendo? Eu já sei que o layout que eu quero é o dashboard por exemplo eu vou clicar em dashboard vai ter 12 aí eu vou olhar os planners que vai ter disponível aqui exemplo que eu tô dando, tá? Oi Fabiola seja bem-vinda querida então aqui Disney não dá tá gente? Se diz custom planner aqueles que diz custom planner que tem aquela capa branquinha não dá? E o único que não vai ter de todos esses que vão ter aqui é essa coleção aqui ó Desert Rose Planner este aqui não tem tá? Esse aqui não tem no big e esse aqui não tem no classic de resto tem tudo que tem aqui vocês podem escolher tá? qualquer um desses que tem aqui quem aí é fã do dashboard vai comprar dashboard conta pra mim nos comentários aqui vamos olhar os os verticais porque eu sei que também temos a galera do vertical aí ó então botei vertical mesma coisa esse aqui é Disney Disney esses não dá tudo o resto que tiver aqui que não seja aquele da coleção Desert Rose nem tem mais aqui também porque já foi esgotado tá disponível tá? então todos esses vão estar disponíveis todos esses aqui então ó tem com espiralzinha tem de disco que é o que a gente ama né? eu tenho cliente que já escolheu esse aqui que é vertical entenderam gurias como que vocês fazem pra escolher daí agora eu vou mostrar todos pra vocês eu vou botar mais um aqui só pra exemplo tá? então digamos que eu quero planner com checklist que é o que eu tô usando agora neste momento da minha vida tá? então por exemplo checklist é um layout que ele era bem exclusivo e diferenciado da Happy Panner não era todo ano que eles lançavam era só na coleção Miss Maker a partir do ano passado eles começaram a lançar novamente com a coleção Miss Maker e agora eles fizeram três modelos então tem esses três modelos aqui um no big e dois no classic que é checklist tá? ó a Vanessa é uma dashboard e a Yolanda também eu tava usando dashboard até junho gurias daí agora em junho eu troquei pro checklist tá? assim na minha nova rotina de mãe tá sendo melhor nesse momento tá? entenderam né? é bem simples não é complicado o mais complicado aqui acaba sendo o inglês então quem não entende inglês clica com o botão esquerdo e bota traduzir página e aí se é chrome né? se for outro navegador olha ali no teu navegador onde é que faz pra trocar e aí fica bem fácil tá? de escolher então vamos lá eu vou botar todos aqui pra gente ver pra vocês verem as opções tá? não tem como eu colocar aqui tirar o Disney tá? não tem essa opção então eu vou mostrar todos ó custom planner não dá Disney não dá todos esses aqui são Disney esse aqui não é ó é um planner big layout dashboard 12 meses é bem bonito esse western wildflower é bem bonito essa coleção é tipo seria o que? a galera do inglês aí seria flores 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 selvagens do velho oeste do oeste mas enfim é bem bonito as ilustrações dessa linha eu achei bem bonito olha só que lindo e as divisórias são bem bonitas tá? esse aqui é um planner que tem bastante cor nas divisórias mas o layout interno dele é bem bem minimalista tá? pra quem gosta de decorar Oi Mônica seja bem vinda ó a Yolanda achou interessante o horizontal também eu também eu vou mostrar pra vocês aqui o horizontal esse ano achei bem interessante ó Barroso de Magalhães como que é teu nome? conta aqui nos comentários pra gente conheça a sua loja mas nunca comprei como funciona a questão da encomenda cheguei agora ontem eu fiz uma live que tá salva aqui no perfil que eu ensinei tudo como que faz a encomenda como que funciona formas de pagamento tá? quanto que demora pra chegar falei tudo na live valores e tá salvo nos stories de hoje também tá? mas na live aqui agora eu vou mostrar pra vocês o que que vocês podem encomendar tá? independente de ser cliente nova ou antiga pode encomendar igual tá? qualquer cliente pode encomendar do velho oeste é isso aí michelle seja bem vinda então bora lá aqui vai aparecer eu vou botar pra aparecer por valor gente do mais alto pro mais baixo porque daí fica os planner big em cima e os classes aqui embaixo fica bem mais fácil de ver ó vamos começar por aqui então esse ano a linha work plus life pra quem usava tá diferente ela não tem mais essa capa aqui ó essa capa rígida dura mas tem a capa pra vender individual pra quem quer tá? não tem preta pros meninos mas tem com tons mais claros e detalhes mais delicados assim se os meninos quiserem tranquilos se quiserem uma coisa mais discreta daí não tem tá? mas tem ela individual pra vender a linha work plus life tá assim os valores são os mesmos do ano passado mas agora ela vem com a capa snap em cover que é igual a capa empoderada da guria pra quem tem ela encaixa nos discos e na parte interna ela tem um bolso aqui tem o 2025 gravado tá? é um planner mais elegante e funcional os discos são de metal e tem o anelzinho em vez de tem com o coração pra dar aquele olhar aquela visão mais profissional tá? a parte interna deles gurias de todos os planners work plus life este ano são com layout com horários tá? então vocês vão ter aqui deixa eu ver se eu consigo botar maior não consigo vocês vão ter aqui uma caixa grande pra botar compromisso prioridade do dia tarefas e aqui os horários tá? do dia das sete da manhã às sete da noite não vai ter aquela opção que tinha no passado de ter o work plus life com o layout só vertical tá? não tem só tem com o layout com horários tá? amei demais com a capa assim ficou lindo então aqui esse aqui é big esse aqui é big o rosinha o rosé rosé gold e o preto são big e aí tamanho esse aqui também é big o branco e o azul tá? então tem essas quatro opções de cores aqui depois a gente tem disney que não tá disponível e aí vem o classic classic também tem o rosé preto branco e o azul tá? ele é um plunder mais caro tá? ele é 39,99 o classic e 49,99 o big mas é porque ele vem com os discos de metal e a capa que podem ser utilizadas em outros anos né? por isso bom dia ju querida seja bem vinda ó então aqui os classics também estão disponíveis o azul tem discos prata e os outros tem discos não o preto tem discos prata também e o branco e o rosé discos rosé gold aqui linha disney não tá disponível gurias depois a gente vem pros pros planners clássicos normais deixa eu mostrar pra vocês esse aqui ó aqui em cima se vocês veem esse snap com esse snap não esse planner com espiral reposicionável da happy planner que tem aqui os espirais nas pontinhas e dá pra tirar a capa e dá pra tirar as páginas se vocês olharem aqui no cantinho tá dito o que? novo customizável espiral planner então como ele é customizável não tá disponível pra revenda tá? então estes três aqui a gente não tem na revenda mas a gente tem planner com a capa igual a essa com discos tá? pra quem gostou da capa ó a Tânia disse que achou o dela o Work Plus Life ela amou a Nádia também que bom ó gurias continuando então aquele mesmo planner que a gente viu Big também tem Classic ó ah não esse aqui é o Big perdão tô olhando errado esses aqui são Big é que eu como eu vi depois daquele Classic eu achei que era mas não ó 11 discos este 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 todos estes estão disponíveis estes aqui Big depois vemos pro Classic ó esse aqui é Classic tão vendo e por que que ele é R$34,99 não R$29,99 porque este planner aqui ele tem discos de metal na cor preta tá? então ele é mais caro por isso esse planner é pras gurias minimalistas tá? ele tá super lindo os guris também então vale super a pena ele tem a capa branca os discos preto em metal e ele é com as divisórias todas em preto branco e dourado bem minimalistas e a parte interna dele é vertical como vocês podem ver aqui com super discreta dá pra decorar ou dá pra usar ele de forma bem discretona mesmo tá? olha só as divisórias que lindas pretas lindas lindas a galera que gosta do preto ó o Ramon vai nesse esse ano isso aí tá lindo esse planner gente e os discos de metal né gente preto tudo de bom dá pra usar a vida inteira eu troco discos né tem gente que não gosta ou tem preguiça não gosta de mexer no planner eu amo trocar discos então eu super compraria porque eu usaria nos outros anos ó esse aqui que é o Big ele é 34,99 porque ele não vem com discos de metal e o o Classic da mesma linha vem com discos de metal tá? tem mais esse aqui também que é dashboard que é mais colorido pra quem gosta do planner mais colorido Big a Nádia é do Big né Nádia a Nádia gosta do Big lindo as divisórias desse a parte interna também super discreta eu acho que é um ou dois planner só esse ano que tem a partir do layout interno colorido o restante é tudo bem discreto gurias tá? então aqui ó estamos terminando os Big última fileira de Big este aqui que é espiral inteiriço não é aquele que é reposicionável tem pra revenda tá? esse aqui é lindo gente deixa eu mostrar essa coleção pra vocês que eu amei é flores da floresta forest flowers olha que lindeza esse aqui que é o Big tá? layout dashboard e as divisórias são lindas bem o meu estilinho que eu gosto mas ele é Big né? eu sou garota do classic lindo esse tá? depois ó esses aqui Big gurias que são R$34,99 eu já vou falar pra vocês quanto que fica porque eu já fiz a conta hoje pra algumas clientes então eu já sei ele fica R$411 tá? o que for R$34,99 vai ficar R$411 por que que subiu do ano passado expliquei pra vocês na live porque a gente vai mandar pra cada cliente uma eco bag junto com o planner então só subiu o valor da eco bag não vai ter diferença nisso, tá? depois a gente vem ó tem mais um planner deluxe que é esse aqui tamanho classic esse tá lindo, gente que é Everyday Magic o nome da coleção ele tem a capa preta com rose gold tem uma moldura rose gold toda em volta não sei se vocês estão conseguindo ver aí por causa da luz mas ele tem uma moldura rose gold e ele vem com discos rose gold de metal tá? o layout dele é dashboard olha só que lindo lindo, lindo, lindo deixa eu mostrar as divisórias que a gente ama ver ó tons mais neutros né? mais nudes bem bonito esse também então esse aqui também é é deluxe porque ele vem com os discos de metal tá? depois tem mais um que é o Big Monthly esse aqui pra quem já conhece o layout mensal é aquele layout de projetos já vou mostrar pra vocês olha que linda a capa ele é da mesma coleção só que ele é Big tá? é grande Everyday Magic olha só a parte interna dele bem bonitinha vocês estão conseguindo ver bem gente aí? me digam se tá mostrando bem o computador ou se tá muito ruim deixa eu aumentar pra mostrar pra vocês ó eu acho que ficou pior com o fundo todo branco ele tem esse painel aqui depois eu posso fazer uma live se vocês quiserem só mostrando os layouts que eu acho que fica mais fácil ele tem essa parte aqui que é um painel de controle que a gente pode organizar metas tarefas pro mês hábitos prioridades tem bastante espaço pra notas pra escrever tá? e aí as divisórias vão ser iguais as do outro só vai mudar o layout e o tamanho e esse planner também tem uma coisa legal que se vocês notarem ele tem uma uma corzinha uma corzinha meio pálida aqui em volta do da visão mensal e também na página em volta dos discos fica bem bonito Ana Regina Rita sejam bem-vindas sejam bem-vindas gurias tá? vão mandando as dúvidas se for dúvida de planner manda aqui nos comentários se for dúvida de como funcionam as encomendas ou alguma outra dúvida manda aqui na caixinha que no final eu leio tá? ó o que que eu falei pra vocês estes dois planners é os que não tem tá? esses três na verdade esses três que é o Desert Rose Classic Desert Rose Big e o Desert Rose Big Vertical então tem um que é horizontal tem um que é vertical e tem um que é dashboard esses três não tem tá? só esses que não tem os outros todos estão disponíveis tem esse aqui que é o Building Blocks que é vertical eu vou mostrar assim que eu acho que fica mais fácil tá dando pra ver bem gurias? me digam aí nos comentários se tá dando pra ver bem ó esse aqui é bem colorido tá? pra galera que gosta de uma coisa com cor pra dar vida e vibração e motivação na semana e no mês esse aqui ele não tem cor na semana tá? mas ele tem cor muito colorido nas divisórias e na capa também tá? os planners que são R$34,99 vai ficar aquele valor que eu falei pra vocês R$411 esse aqui também é deluxe porque ele tem discos de metal prata depois gente começa ó mais um Big esse aqui tá lindo também Jesus eu quero todos eu nem sou uma guria do Big mas eu vejo isso aqui como que faz meu coração do bonde das floridas não aguentar aguentar não ter olha que coisa linda gente se funda essa cor então assim ó gurias não tem motivo pra não comprar porque não pode comprar o Disney ou não pode comprar o customizável porque olha quantos planners lindos olha essas divisórias gente olha essas divisórias e isso aqui tudo tem foil né? lindo, lindo, lindo aqui tem mais um Big e esse é o Big com checklists tá? olha aqui a Nádia disse achei fofo esse Big florido eu também e esse aqui também achei lindo olha só esse aqui é o Blooming Bouquet esse aqui pra quem pra quem costuma comprar desde o início da loja da guria aquela coleção floral que é o Colorful Florals sempre tem essa coleção eles só repaginam o floral deixam mais bonito mais esteticamente elegante é sempre a mesma a coleção ficar bem legal porque daí tu vai olhando ano a ano os teus planners e eles tem uma sequência assim bonita de se ver então esse aqui é daquela linha muda o nome muda os florais mas é a mesma ideia o mesmo conceito quem já teve nos outros anos vai entender o que eu tô falando o que tem o livro de adesivos nessa linha lindo, lindo, lindo tá? todos os outros que eu não tô falando que tem discos de metal é porque todos tem discos plásticos tá, gurias? Thalita Verônica sejam bem-vindas ó, esses aqui como eu falei pra vocês o que que diz ali? Customizável Spiral Planner então customizável não tem tá? os customizáveis não tem ó quem é que diz que queria skin classic aí? eu lembro que tinha alguém na live que falou queria skin classic vamos começar então ó aqui todos os planners que eu vou mostrar pra baixo agora são 29,99 todos os que são 29,99 dólar eles vão ficar na encomenda 369 reais ano passado custava 349 esse ano fica 369 em razão da ecobag que todo mundo vai ganhar que fizer encomenda de planner tá bom? só vai ganhar ecobag quem fizer encomenda de planner se for só adesivo e outros itens não ganha ecobag tá? então olha só olha este aqui ai eu esqueço que dá pra botar naquele visualizar rápido ai não sai da página mas olha que lindo meu Deus essa coleção tá muito bonita essa aqui que é Woodland Whispers é tipo sussurros da floresta do bosque olha só que lindo gente adorei essas divisórias eu quero continuar o planner de memórias da Clara quem acompanha aqui sabe que eu tô fazendo um planner de memórias pra ela e eu tô fazendo no skinny mini daí eu não sei se ano que vem eu vou continuar no mini ou se eu vou ir pro clássico ainda tô em dúvida ó vamos olhar o horizontal que a Yolanda falou e eu também amei esse ano a happy planner mudou o layout horizontal gurias eu vou mostrar pra vocês olha essa capa que luxo esse planner tá muito lindo ó antes o layout horizontal ele era só as linhas né então tinha linhas metade da semana aqui a outra metade aqui uma página de notas e linhas agora eles incluíram um checklist nesse cantinho então tem a parte com linhas e aqui nesse canto tem um checklist bem clarinho ou seja se tu quiser escrever até o fim da linha tu pode porque o checklist não vai te atrapalhar mas se tu quiser colocar uma lista de tarefas por dia ou prioridades ou separar o que é pessoal e o que é trabalho dá super pra fazer porque tem essa listinha de tarefas aqui tá bom oi Dora seja bem vinda então foi uma super mudança que todo mundo gostou não sei vocês mas todo mundo na live da Repplander falou sobre isso que ficou muito bom né essa mudança deles layout interno também é bem discreto e aí foi que eu falei pra vocês que a gente vai ter um checklist aqui nesses cantinhos que ajuda a gente se organizar melhor tá deixa eu mostrar os divisórios pra vocês é da mesma linha daquele skinny classic que eu falei pra vocês que tá lindo ficou melhor esse novo horizontal eu também achei eu achei bem melhor e aí ó gurias vamos lá vamos começar aqui a a babá a babá porque é um mais lindo do que o outro esse aqui é o Wild Woods então é tipo florestas selvagens gente olha essa capa se eu posso com essa capa maravilhosa gente é muito linda eu não sei se dá pra vocês entenderem aí o que que é os desenhos mas tipo tem borboletas coelhos aqui parece uma rãzinha um sapinho e um monte de folhas e flores que parece bem um bosque assim uma floresta né muito lindo esse aqui vem com os discos dourados tá de em plástico sempre em plástico tudo que eu não falar é em plástico tá gurias olha essa divisória fiquei louca nessa linha esse aqui é o Planner Dashboard tá as gurias do Dashboard aí esse é eu sei que a Yolanda já tem no na listinha do wishlist dela olha essas divisórias gente tá muito linda essa linha e aí a parte interna vai ser bem discreta tá todos eles esse ano só tem dois que não são que eu vou contar pra vocês quando eu mostrar tá esse aqui então é daquela coleção Flor Selvagem do Velho Oeste eu adorei essa capa também bem viva colorida usar uma capa dessas no verão primavera tudo de bom né gente então esse aqui vai ser vertical vou mostrar pra vocês as divisórias que é daquela mesma linha então vocês vão ver que vai ser bem parecida com aquele outro que eu mostrei ó que lindas e aí a gente tem o layout vertical clássico sem detalhes dentro mais um Skinny Classic essa linha gente é como se fosse inspirado em papéis de parede de antigamente então ela é muito as ilustrações são bem bonitas assim são bem diferentes de tudo que a gente já viu da Happy Planner é uma outra ideia né um outro conceito que nunca tinha sido trabalhado olha isso isso não é muito papel de parede de antigamente Oi Erika seja bem-vinda a Ivana também chegou no Tia Dado Oi seja bem-vinda outra Erika seja bem-vinda gente esse Skinny Classic tá bem bonitinho ó esse aqui olha as olha as divisórias que lindas se os nomes disseram se tá dando pra ver bem assim me digam estou tremendo muito todos os Skinny Classic gente vão ter esse layout aqui eu não falei porque eu acho que a galera que é mais antiga já sabe mas as novas né todos os que são Skinny Classic que é a metade do Planner Médio eles vão ser horizontais tá não tem outro layout no Skinny Classic é só esse e aí dessa mesma linha a gente vai ter o Planner Classic que vai ser com checklists então vocês vão ver olha só seja verdadeiro com você também a mesma ideia né do papel de parede a gente vai ter o Planner com checklists deixa eu pegar aqui a página que mostra o Planner que é assim aqui em cima é pontilhado essa primeira linha ele é vertical mas a primeira linha é toda pontilhada a segunda linha tu tem checklists de tarefas e a terceira linha em branco então é super bom pra planejar por tópicos ou por áreas da vida porque tu tem três partes diferentes como que eu gosto de fazer eu gosto de colocar meus compromissos em cima as minhas tarefas embaixo e aqui eu faço registros de informações importantes do dia e decoro também então eu acho que fica bem bom pra mim nessa minha nova rotina esse layout né pra quem não tem muitos compromissos às vezes ou não trabalha por horário consegue ter uma agenda de rotina mais tranquila esse Planner é legal aí a gente tem aqui essa coleção também que é bem legal que é tipo Trópicos Vivos é o nome da coleção tá que tem essa capa 25 bem viva bem colorida esse aqui vai ser dashboard e bem vivo tá bem colorida pra galera pra galera que gosta do colorido layout dashboard interno é esse que do lado esquerdo tem um painel de controle com tarefas prioridade importante olhar a frente a próxima semana e aqui a gente tem uma listinha de controle de hábitos que dá pra usar como quer e os dias da semana pra planejar era o que eu tava usando antes né de trocar eu gosto bastante do dashboard eu acho que é o layout mais funcional de todos pra quem tem muitas tarefas muito compromisso tem mais de um trabalho tem muitas informações pra anotar na semana esse aqui é o melhor assim o que a gente consegue compor melhor as informações ele é só um pouquinho mais difícil de decorar depois que tu pega o jeito pra quem decora né depois que pega o jeito fica muito bom então ó bem colorido tá gurias bem bem colorido mesmo aí esse aqui gurias ele é vertical ele é bem bonitinho gostei tá na minha lista de quero também esse aqui é o antes 2025 em inglês tem um foil dourado aqui no cantinho e esse é a linha Sunny Oasis que é tipo oásis iluminado pelo sol ensolarado oásis ensolarado é bem bonito a parte interna também bem discreta layout vertical que vocês já conhecem e as divisórias bem bonitas tá tô passando os planners um por um porque eu acho que é o que vocês mais querem saber mas depois a gente olha rapidinho os adesivos e tudo mais tá ó aqui a gente vai ter ele em espiral essa linha também ó olha que lindo esse aqui tem tá é espiral e tem porque ele tem todo espiral e não discustomizável então esse aqui tem disponível pra quem gosta do airô né aqui no Brasil a gente chama o airô esse espiral duplo mas lá eles chamam de espiral mesmo ele é bem discreto a parte externa né e dentro a gente tem um pouquinho de cor e ele é vertical tá bem bonitas cores mais terrosas e aqui a gente tem mais um skinny classic que é o sketch florals essa linha tá linda gente isso aqui tudo foil é um preto metálico com foil muito lindo skinny classic como eu disse pra vocês todos eles são horizontais ele é a metade do tamanho do classic e a semana é horizontal tá olha os divisórios pra vocês entenderem a beleza desse planner oi Pathy Ale seja bem-vinda lindo né e aí vamos para a segunda página vamos lá ó gente classic classic colorblock dashboard quem gostou dessa capa aqui que tinha gostado da capa preta espere que eu já vou mostrá-la vamos ver esse aqui primeiro esse aqui é da mesma coleção do skinny classic que eu mostrei antes então quem gosta de ter planner combinandinho um pra ter em casa e o outro pra ter na bolsa esse aqui é legal porque esse aqui tem o grande e tem o pequeno tá o grande é vertical e o pequeno o skinny classic é horizontal também bem discreto na parte interna e as divisórias bem lindas vai dar pra encomendar caderno também Ale tá depois eu mostro os cadernos rapidinho pra vocês não vou conseguir mostrar todos mas eu mostro esse aqui gente também tem o meu coração porque eu adorei esse planner bem colorido bem lindo esse ano eu comprei planners mais discretos e ano que vem estou tentada a comprar um planner mais colorido vamos ver esse aqui é aquele planner que eu falei pra vocês que vai ter cor dentro do planner então pra quem não decora sempre a semana quer um planner já mais colorido mais vivo mais motivado a planejar sem ter que colocar adesivos ali esse aqui é legal porque ele é um planner sazonal tá ele tem a inspiração das estações na parte interna do layout vertical vocês vão ter decoraçõezinhas então por exemplo aqui que é junho e julho e lá é verão né então vai ter umas melanciazinhas fofinhas aqui na parte interna e daí mês a mês vai mudando isso tá vai mudando a decoração mas o layout é vertical tá olha as divisórias desse planner gente tá muito lindo ó cria a vida dos seus sonhos a vida floresce com um coração esperançoso conte as suas estrelas da sorte tá bem bem bonito esse aqui é uma collab essas ilustrações são uma collab da Happy Planner tá bem bonito e aí na parte interna como eu disse pra vocês vocês vão ter detalhes detalhes decorativos tá então esse aqui é o que não é discreto dentro esse aqui já é decorado um pouco né pouquinho mas é claro que aquele pouquinho que é decorado dá pra colocar um wash tape dá pra colocar um adesivo ali pra não ficar se não quiser as quatro semanas do mês igual tá eu vi esse colorido achei interessante fofo acompanha as estações exato agora para as gurias que estavam apaixonadas pela capa preta Radiant Garden maravilhoso planos felizes 2025 foil dourado amor perfeito gente primeira vez que eu vejo um Happy Planner com desenhos de flores de amor perfeito amei não tinha visto ainda alguém já tinha visto eu não tinha visto ó esse aqui vai ter cor também tão vendo aqui em cima a gente tem um pouco de cor na parte mensal olha lá tem detalhe colorido uma florzinha e na semana também tá na semana a gente também vai ter uma florzinha mas não é nada demais assim muito chamativo super dá pra colar um pedaço de papel um adesivo uma washi tape aqui no canto se quiser uma coisa mais discreta aqui no meio vocês estão vendo que tem um detalhezinho preto então esses são os dois planners que tem detalhes que são com ilustrações e na parte interna o restante é tudo bem discreto esse aqui gente o layout é o color block ele é vertical mas vocês estão vendo que tem tipo umas linhas então tipo é uma linha cinza bem clarinha em cima uma linha branca uma linha cinza clarinha e uma linha branca porque ele é um layout que foi pensado para estudantes para quem estuda para quem trabalha e com horários blocos de tempo tá então tu vai ter ali esses espaços super dá pra fazer assim por exemplo quem faz planejamento de conteúdo quem faz enfim tem canal no youtube tem canal no instagram pode colocar por exemplo assim o dia da semana os seus compromissos pessoais a área da saúde dá pra colocar aqui por exemplo filmar editar postar dá pra fazer assim ou dá pra fazer quem tem filhos e quer botar a programação da família dá pra colocar um espaço para cada membro da família é bem interessante isso aqui dá pra usar pra planilha de saúde também colocar ali atividade água enfim todos aqueles tópicos que as gurias que já fizeram o mentorio já fizeram o curso comigo sabem que eu ensino como usar né então dá pra usar todos aqueles tópicos diferentes aqui nesse layout é bem interessante eu tenho clientes que desde 2019 que eu abri a loja elas sempre compram esse layout color block e gostam só que quem gosta de decorar tem que trabalhar com esse essa mudancinha de cor né o branco e o cinza clarinho aqui tá mas é um planner lindíssimo deixa eu mostrar mostrar as divisórias pra vocês olha isso olha isso lindo né eu achei lindíssimo e aí vamos para o próximo ai eu tô clicando eu quero eu quero clicar no olhar rápido e eu acabo clicando esse aqui gente tá lindo também e é bem discreto tá é da mesma coleção daquele branco modern impression e ele é dashboard o branco é vertical e o preto é dashboard então quem quer dois planners pra duas áreas da vida diferentes fazer franken planner esse aqui é legal porque dá pra comprar da mesma coleção eles ficam bonitinhos juntos né porque eles estão na mesma coleção olha essa capa que luxo que é isso oi rei querida seja bem vinda lindíssimo esse eu amei gente me contem aí se vocês estão gostando se tá bom de ver assim e qual preferido de vocês até agora vão me falando aí enquanto vocês me falam eu vou organizar aqui um segundo eu vou botar assim pra vocês ficarem enxergando o computador e vocês vão me falando aí um segundo eu volto pronto voltei precisava vencer a gripe aqui pra poder falar mais um pouco porque senão eu não aguento deixa eu botar mais pertinho assim tá longe gurias eu já vou pegar na mão deixa eu só tomar uma uma cuia de chimarrão pra acalmar essa essa tosse esse aqui gente eu amei amei apaixonada apaixonada nessa linha que é modern garden mod garden que é um jardim moderno né essas ilustrações fofas ele é skinny olha gente esqueci de dizer Maria Rosa Zó Prez está aqui na live com a gente essa sortuda que foi ela que ganhou a o sorteio da nossa annual sale que a gente fez no sábado passado foi ela que ganhou tá aqui na live com a gente Vani querida bom dia meu amor seja bem vinda gente esse aqui é o motivo de eu estar pensando de trocar o pra skinny classic o meu skinny mini que eu faço as memórias da Clara que eu escrevo uma anotação por dia do que aconteceu com ela no dia deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui esse ano eu tô usando esse deixa eu mostrar só pra vocês verem o que que eu faço ele é bem pequenininho olha só fevereiro eu boto uma foto da Clara e eu escrevo como foi o mês e aqui na parte interna eu coloco ali tamanho né peso consulta como tava a rotina dela e na semana gente eu só escrevo uma coisa que aconteceu por dia bem simples tá no início eu comecei a fazer coloridinho cheio de adesivo gente agora eu tô fazendo assim preto e adesivo pra ser prática né tem semana que ficou faltando dia mas no mais tá bem legal eu gosto sabe eu acho que é o tamanho bom e o skinny classic o skinny mini foi o que eu escolhi esse ano que é esse aqui que é pequenininho só que eu tô pensando de pegar a skinny classic ano que vem só por causa dessa capa que eu achei maravilhosa olha isso gente olha essas divisórias a parte interna é igual aos outros que vocês já viram e olha isso ele tá muito maravilhoso colorido lindo gente e eu tô amando fazer isso aqui eu me arrependi de não ter feito antes mas agora né tem a Clara então eu quero muito deixar essas memórias gravadas né olha isso aqui é da semana passada pra vocês verem eu quero muito deixar isso gravado sabe então por exemplo ah ganhei outra coisa primeira coisa que ela fez né deu um beijo enfim que ela gosta de brincar de passar no túnel eu vou anotando as coisas aqui e ela adora ver isso aqui gente eu pego na minha mão eu vou folheando as páginas ela acha que é um livro porque ela ama ler livro de história então ela ela adora ver também só pra mostrar pra vocês que às vezes a gente gosta no planner a gente não tem ideia do que fazer com ele porque já tem um pra planejar mas a gente pode fazer memórias também né pode fazer registros depois dessa mesma linha opa voltou demais depois dessa mesma linha aqui ó a gente tem esse aqui agora eu vou botar mais pertinho pra vocês verem que é o Classic naquela mesma linha e ele vai ser dashboard tá Modern Garden mesma ideia Shirley quero dois planners um pra deixar na bolsa e um pra deixar no escritório ou em casa esse aqui também é legal porque tem os dois planners da mesma linha e tu pode deixar um em casa e um na bolsa e os dois vão ficar combinandinho eu gosto de fazer as coisas combinandinho eu sei que as minhas clientes também né então como eu já conheço vocês esse aqui vai ser dashboard tá gurias e ó as divisórias vão ser bem parecidas com as do planner Skinny Mini Skinny Classic tá esse aqui tá lindo também deixa eu mostrar pra vocês esse aqui é aquele que eu falei na live de ontem chama Malve and Moss ele tem todos esses tons de malve de lavanda ele tem o layout mensal gurias que ó que é aquele layout que eu falei pra vocês que vai ter uma parte pra fazer um painel de controle grande pro mês vai ter o calendário mensal e vocês vão ter aqui lugar pra colocar hábitos tarefas metas notas prioridades tem bastante espaço pra escrita e vocês vão ter também na página da semana em vez de ter a semana né que é aquela semana convencional vocês vão ter uma página com checklists vários pontinhos de checklists para colocar as tarefas de vocês então a diferença do layout mensal porque que ele chama mensal é essa porque não tem a visão semanal vocês vão ter uma página cheia de checklist pra fazer esse plano é legal pra quem? pra quem é mãe pra quem é dona de casa que faz lista de tarefa que não precisa planejar todo dia que não tem tempo às vezes de planejar todo dia quem trabalha com projetos quer fazer um planejamento de projetos com várias etapas e tarefas e próximas ações esse plano é legal pra isso tá? mais um skinny classic vamos ver aqui esse aqui também tá fofo ai meu Deus olha esses discos vermelhos gente com rosa muito fofinho esse aqui é a coleção Lush Lines tá? olha que lindo é da mesma planner aquele que tem big que é com essa capa fofo lindo aqui ó tem o classic da mesma linha e esse classic é horizontal com aquele mesmo layout horizontal que a gente já viu tá? tá ali seja bem-vinda olha a capa que fofa tem umas oncinhas ou tigrinhos muito bonito e os discos rosa fofo fofíssimo agora vamos ver o Forest Flower que é aquele que eu falei pra vocês que tem um bem bonitinho esse aqui é horizontal olha a capa que lindeza que luxo as gurias que gostam de flores né? que são do meu bonde enlouquecem agora com essa capa e esse aqui vai ser horizontal tá gente? vai ter aquela checklist do cantinho e linhas pra escrever esse aqui é dashboard esse também tá lindo esse aqui o nome da coleção é Folk and Flora então ele vai ter essa vibe mais folk né? mais borro olha que lindo eu gosto quando eles fazem assim uma página decorada usando os adesivos da coleção e mostrando o layout que eu acho que fica mais fácil da gente entender como usar né? mas ele é lindo gente olha os discos coloridinhos então esse aqui dashboard visão interna bem discreta vou mostrar as divisórias pra vocês todos agora vão ter o layout interno bem discreto tá? era só aqueles que eu mostrei antes no início aqueles dois que são coloridos o resto é tudo discreto esse aqui Everyday Magic daquela mesma coleção que tem Big e tem Classic também dá pra fazer combinandinho o Skinny Classic esse aqui gente ele vai ter um pouquinho de cor porque lá em cima o mês e o ano são coloridinhos tá? e aqui a parte mensal também tá vendo? vai ter uma tirinha colorida e aqui é colorido não é preto igual nos outros planners super fofo olha as divisórias iguais as dos outros planners da mesma linha e eu vou falando e vou ficando fanha pobre de vocês vai aguentar fazendo live a semana inteira fanha aqui esse aqui da mesma linha mesma coleção Everyday Magic só que vai ser dashboard olha a lindeza dessa capa gente se eu fosse usar planner dashboard ano que vem esse seria o planner que eu escolhi só por causa da capa assim só por causa da capa e por causa do layout né? e é uma das dicas que eu queria dar na live de hoje pra vocês escolham primeiro o layout depois e o tamanho depois vocês olhem as capas porque senão a gente se apaixona por uma capa e se frustra porque o layout não é aquele que a gente gosta tá? então aqui no fim da live eu vou mostrar de novo como é que a gente faz pra escolher ali os planners ó esse aqui também ó tá vendo? coloridinho lá em cima mas é uma corzinha bem discreta não é nada assim muito chamativo e as divisórias iguais as do pequeno tá? mas ele é lindo gente olha a parte externa a parte traseira lindo 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 esse aqui não tem que é o desert rose que a gente já falou esse aqui também não tem que é o desert rose esse aqui também tá muito fofo skinny classic olha só imagina fazer um planner de memórias pra uma criança num planner desse gente fica muito fofo olha que lindos discos coloridinhos combinando com as capas ó igualzinho aquele outro que é azul com verde e ele é skinny classic também dá pra fazer casalzinho esse aqui com aquele outro planner este aqui que tem o meu coração Jessica Ana sejam bem-vindas Vitória seja bem-vinda ó olha isso isso aqui gente é um foil com glitter dourado que é uma coisa de louco só vocês vendo nos vídeos eu postei nos stories um videozinho de um reels de uma das meninas do esquadrão mostrando ele é lindo demais não dá pra ter ideia aqui no vídeo do que é essa capa tá ela é muito linda e é da mesma coleção aquela que eu mostrei antes pra vocês é a brilliant blooms olha que lindo muito fofo muito, muito fofo e esse aqui vai ser checklist tá que é aquele leáutico checklist em cima pontilhado no meio checklist embaixo em branco essa mesma coleção aqui ó que eu mostrei antes lembra que é a blooming bouquet que é aquela mais floral tradicional a gente vai ter skinny classic e vertical tá vou mostrar só as divisórias porque vocês já pegaram aqui como é que é né é tudo igual essas outras partes ó parte interna vai ser igual dos outros olha as divisórias que coisa mais linda eu tenho cliente que todo ano compra planner dessa linha imagina que lindo que é ano a ano tu vê eles não são iguais eles são similares mas florais totalmente diferentes imagina que lindo que é ver a tua coleção depois né os teus planners de ano a ano na mesma linha né fica bem bonito ó o grande vai ter as mesmas capas só que o layout dele vai ser vertical também dá pra fazer combinandinho olha que lindo agora vamos pros minis cadê as gurias dos minis estão aí nem um oizinho aí as gurias dos minis vamos lá esse aqui tá lindo é a coleção radiant garden olha que fofô essa capa gente esse aqui é dashboard tá layout dashboard esse aqui também vai ter aquela corzinha e a florzinha no canto tá que é aquele que tem o preto em cima aquela mesma coleção então dá pra comprar o classic e o mini na mesma coleção também divisórias lindas lindas olha só olha isso muito lindo aquela coleção mais minimalista tem mini também com layout vertical ano passado tinha a gente pedido mini com layout vertical e não tinha esse ano tem ó ele é bem bem pequenininho tá quem tem letra grande eu não aconselho o mini com layout vertical compra a mini com layout dashboard porque o vertical é pequenininho pra quem tem letra pequena não precisa fazer pouquíssimas anotações ou quer um planner de bolsa mesmo tá pra deixar na bolsa e anotar só o que precisa mesmo então aquele lá é dashboard esse aqui é vertical esse aqui é horizontal ó bem bonitinho esse aqui eu acho que é um planner que vale a pena também pra quem quer mini porque vai ter mais espaço de escrita porque as linhas vão ser maiores do que o vertical tem as colinhas pequenininhas tá vai ser o mesmo modelo gurias tem espaço aqui pra escrita e tem checklist no cantinho tá bem bom esse planner aqui e a capa maravilhosa né olha que lindo super fofo depois a gente tem um vertical esse aqui é o único da linha desert rose que tá disponível tá é um mini vertical o restante tá tudo esgotado já se no futuro quando eu for fazer outro pedido pra loja tiver disponível eu trago pra loja pra vocês tá mas no momento tá tudo esgotado mesmo só tem o mini olha que lindo gente é que a arte e o design desses planners dessa linha nova são muito bonitos né são diferentes e puxa muito pro outono mas eles são bem coloridos na parte interna tá então nem todo mundo gosta disso mas pro mini ser colorido na parte interna eu acho que é bom porque o mini nem sempre a gente tem tempo de decorar se tu tem mais de um planner né então eu acho que acaba sendo bom esse aqui também é brilliant brooms daquela mesma coleção que eu mostrei o checklist pra vocês não dá pra vocês verem o que tá escrito gente porque é aquele foil que eu falei pra vocês que é um dourado com glitter tá maravilhoso tá escrito viva hoje bem bonito deixa eu mostrar pra vocês as divisórias esse aqui vai ser vertical tá vertical ó Muri as dúvidas até aí tudo certo vão me falando já estamos acabando os planners a gente já vai agora pra ver os adesivos e outros itens tá ó skinny mini horizontal skinny mini é esse tamanho aqui gente é bem picorruxo tá olha o tamanho da minha mão olha o tamanho do planner ele é menor do que a minha mão praticamente um pouquinho maior no comprimento na altura mas na largura ele é menor do que a minha mão tá bom pra isso assim pra fazer registro de gratidão registro de finanças registro de atividade feed exercício quem né faz acompanhamento do Apple Watch é legal também registro de memórias escrever uma frase por dia ou um acontecimento por dia esse poder é legal pra essas coisas ou pra ter na bolsa então esse aqui é mini horizontal todos eles vão ter aquele mesmo layout que eu mostrei pra vocês antes que é assim tá e a parte mensal deles é assim ó o calendário mensal então vai ser no calendário perpétuo aqui no comprimento na vertical tem o calendário aqui em cima lugar pra prioridades e notas tá sempre assim e a parte anterior a divisória vocês vão ter uma folha em branco pra notas tá ó a Yolanda falou amei a ideia do planner mini para criança conjuntando com o meu planner classic vou aderir esse ano eba isso aí vai ser legal vamos fazer juntas vamos fazer juntas as memórias da Vicky e as memórias da Clara Oi Superação Academia Lucy seja bem-vinda maravilhosa ó as divisórias gurias bem coloridas tá bem vivas as divisórias desse depois a gente tem esse aqui que é o Radiant Garden olha a capa que linda aquela mesma coleção da capa preta pra quem tava apaixonada pela capa preta do amor perfeito esse aqui vai ter cor tão vendo vai ter a listrinha colorida ali no meio daí quem quer decorar já não fica tão interessante mas quem só quer escrever as suas memórias gratidão enfim o que for registrar é bem legal porque já tem uma decoração bem bonita e fofa e viva ali tá ó imagina ter essa coleção aqui um big pra fazer memory um classic pra fazer registro diário eu já tô pensando aqui a doida dos planners né o mini e um skinny mini imagina ia ficar perfeito eu ia sair toda exibida com os planners na mão na rua assim me exibindo e esse aqui gente que é o forest flowers lindo 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 que é aquela coleção que eu falei pra vocês que é super fofa também eu se fosse pra mim eu compraria esse mas como é um planner de memórias da clara eu tô pensando em comprar o skinny classic porque eles têm cores mais vivas né esse aqui tem cor mas são cores mais sobras assim né mais fechadas mas é lindo esse aqui também amei tô entre esse aqui esse aqui esse aqui ele é colorido né mas aí é um colorido que não sei não me chamou tanto a atenção esse aqui ou esses aqui ou desses aqui é mas achei lindos ó esse aqui é o último que aparece de Zagli o que? custom planner esse aqui não tá disponível tá? dúvidas dos planners tá tudo certo? podemos ir pros adesivos? deixa eu mostrar enquanto vocês escrevem as dúvidas pra mim aqui deixa eu mostrar pra vocês como que fazem então pra escolher tá? vou voltar lá no início só pra deixar aqui o resumão pra vocês guria entrei no site da Happy Planner happyplanner.com como que eu faço pra escolher? vou lá new planners 2025 ou planners planners 2025 deixa eu botar mais pertinho ó planners planners 2025 entrei ah eu sei que eu quero um planner tamanho clássico então eu vou vir aqui em sizes que é tamanhos ou eu traduzo a página pra português vai tá escrito tamanhos e aí eu vou vir aqui em classic ó classic e aí eu vou escolher o layout ah eu sou uma guria que gosta de layout dashboard eu sou uma guria que gosta de layout vertical ah pra mim não me importa eu quero escolher pela capa não quero layout bom então não precisa clicar aqui mas se tu gosta do vertical já clica ali no vertical que facilita a tua vida senão tu vai tá olhando capas que tu não pode se não vai ter o layout que tu gosta tá então ó escolhi o vertical vou olhar aqui os verticais disponíveis quais que não vão estar disponíveis eu falei pra vocês os Disney os que tem aqui o custom planner o restante todos tá disponíveis tá a não ser o Desert Rose e o Desert Mystic que é essas essas coleções aqui mas tem vários planners lindos como eu mostrei hoje aqui pra vocês tá bom agora vamos lá adesivos adesivos deixa eu botar aqui Fall Collection que daí fica mais fácil Fall Collection e vou botar produto tipo adesivos sticker books então bora lá ó o que que não vai estar disponível esse aqui que é o Desert Mystic e os Disney o resto tudo tá disponível pra compra tá ó a Yolanda falou ai meu Deus este bem fofo Forest Flowers todos sim todos né gurias ó Disney não Season of Joy tem Season of Joy tem tem o grande do Season of Joy e tem o clássico o médio né o livro de adesivo grande e o livro de adesivo médio que é aquele sazonal de estações o resto gente tudo tirando o Disney tem disponível agora vamos àquele papo Shirley eu quero um caderno o que que eu vou fazer eu vou vir aqui e vou marcar notebook vai me mostrar só os notebooks o que que não vai ter Disney o restante todos tem tá esse aqui tá lindo gente essa coleção tá bem bonita eu não vi o planner desse aqui ali no site mas eu acho que tem planner desse aqui na pra revenda deixa eu dar uma olhada Retro Sunset é tem não tem aqui no site mas tem deixa eu ver aqui eu vou pesquisar deve tá esgotado já no site Retro Sunset é esse aqui ó não tem ó de gurias é o Classic Dashboard esse aqui não mostrei pra vocês ó mas tem também tá tá bem bonita essa coleção bem viva cores bem vivas olha as capas gostei desse também tem um estojo tá bem legal essa coleção mas voltando lá é o que a gente quer onde nós estávamos vamos voltar aqui notebooks então a gente vai ter aqui todos os os cadernos disponíveis tá esse ano tem caderno da linha Work Plus Life com aquela capa maravilhosa então por exemplo ah eu quero a capa eu não quero o planner vertical com horários eu quero a capa compra o caderno guria 24,99 é mais barato do que o planner só vem com os disquinhos pequenos mas se tu vai ter o planner tu vai poder usar trocar os discos dá pra comprar discos da guria que encaixam aqui também e são lindos e elegantes e não tem o coração no meio né então tem essa opção também só que daí capa de caderno a gente vai ter só rosê e branca tá e tem esses outros cadernos aqui e a Lê né que queria também pacotes de estação de folhas mas também vai ter tá daí o que que tu vai fazer tu vai colocar aqui deixa eu ver se tem opção filler paper tá escolhe aqui do lado filler paper que é os pacotes de folhas tá daí os que não vão ter são os Disney agora digamos que Shirley eu quero comprar um livro de adesivos vou botar no total aqui tá vou botar na página que tem todos vou colocar aqui do mais barato pro mais caro só pra gente dar um exemplo Shirley eu quero comprar um livro de adesivos ele é esse aqui da Hong Hong Everyday eu vi lá no site que tá R$5,99 gente o que que acontece duas coisas primeiro o preço da revenda não é o preço do site tá no site eles fazem promoções de itens que eles tem lá mais antigos às vezes parado e eles conseguem fazer um preço muito mais barato que não é o preço da revenda a gente paga o preço certinho cheio tá da revenda então a gente não vai ter por esses valores aqui eu vou ter pelo valor que é o livro que é R$19,99 e às vezes eu não vou ter porque é de coleções passadas então se vocês quiserem um livro de adesivos um pacote de folhas um disco um pacote de extensão um companion pack que não é dessa coleção outono que é de coleções passadas vocês vão fazer o que? vão mandar mensagem no direct e me mandar foto que daí eu consigo dizer pra vocês se tá disponível ou se não tá disponível tá se for da coleção que teve agora de verão ou da coleção professor estudante que é back to school provavelmente vai ter porque é coleções que recém foram lançadas mas às vezes quando é essas coleções bem antigas que tem a imagem do livrinho como era antes e não o livrinho como é agora que é esse com a capinha preta provavelmente não vai ter tá daí vocês me mandam mensagem no direct e eu consigo ver pra vocês se tem ou se não tá disponível tá bom? mas aqui mesmo o critério vale tudo que é Disney não dá pra encomendar e os que os outros a gente tem que ver se tá disponível ou não tá disponível mas se vocês quiserem ver os últimos itens os últimos os últimos escolhidos os últimos lançados coloca ali coleção fall que é a coleção outono que daí vai aparecer primeiro ou se vocês escolherem aqui o mais novo né do novo pro antigo aí vai aparecer os mais novos ó que daí aparece as folhinhas que dá pra gente ver os adesivos em vez da capa tá dúvidas esse box do Skinny Mini tem estou vendo aqui no site Fresh Bouquet se é uma caixa se é a caixa não vai ter Mari porque as caixas elas são elas são exclusivas de compra no site essa aqui é não vai ter ela tá até esgotada no site ó quando diz sold out é porque não tem tá não tem nem no site da Happy Planner tá certo deu pra entender gurias tudo que dá pra comprar e o que não dá eu quero mostrar mais algumas coisas pra vocês da coleção outono porque tem tanta coisa linda que não dá pra gente ver tudo na live pra live não ficar longa demais mas eu quero mostrar só mais algumas coisinhas pra vocês eu já tenho que encerrar gente porque eu já tenho que buscar a estagiária na escola olha aquele disco que eu falei pra vocês novo é bem parecido com o Cobre da Guria tá ele é médio e tem 11 discos 19,99 tem essa capa marrom maravilhosa imagina esse planner com essa capa e esses discos imagina a cena e esse pacote extensão tudo juntinho fica perfeito os discos de fantasminha que eu achei super fofos fofíssimos pra gente usar no Halloween tem um disco novo que é plástico não é de metal que é perolado preto pelora olha a dicção da pessoa preto perolado olha esse vermelho expander eles chamam de burgundy não de vermelho mas é vermelho né gurias é um vermelho mais escuro tem isso aqui que eu falei pra vocês na live deixa eu mostrar um pra vocês verem são stencils que é reguinhas com desenhos pra colocar no bullet journal pra quem faz art journal que vem nesse tipo fanbook que vem os adesivinhos da coleção work plus life e super bonitinho 9 dólares e 99 fofíssimos fofíssimos eu quero mostrar deixa eu ver aqui aqui isso aqui que eu não não deu tempo de mostrar mas eu quero muito mostrar pra vocês a gente tem diários guiados novos são 10 diários guiados novos entrem no site e olhem procuram por guided journal tá eu vou botar aqui só pra vocês verem as capas vou botar journal ai não vai dar shop all notebooks ah shop all journals dá pra botar peraí pra encerrar gente que essa live já foi longa demais olha só a happy planner lançou diários novos guiados o que que são diários guiados são diários cadernos pra gente escrever coisas específicas na nossa vida que já vem com tópicos pra responder tem um que é só de doces então é pra gente fazer receitas de doces doces sorvetes doces confeitados doces assados doces que não precisa assar então são lindos deem uma olhadinha além do diário de doces tem um que é só de savory que é tipo pra gente aproveitar degustação e o outro que é de vinhos esse de vinhos tá muito maravilhoso eu nem bebo vinho assim muito eu bebo muito pouco já faz muito tempo antes da gestação que eu não bebo mais vinho mas eu fiquei apaixonada só por essa capa gente olha isso saúde ao bom gosto muito linda essa capa e aí a gente tem outros diários guiados tá tem um outro que é de primeiro ano do bebê super fofinho pena que não teve ano passado porque você não podia ter comprado pra fazer o primeiro ano não dá clara tá então vai ter ali os tópicos pra tu ir respondendo do primeiro ano do bebê e tem um outro que é de gravidez deixa eu ver se eu acho aqui tem de bem estar tem de metas tem de finanças tem de fé várias opções tá ó gratidão metas com várias capas com várias capas tá muitas opções olha esse aqui de memórias e esse aqui é ah esse aqui também é de bebê mas tem um tem um planner nem mostrei aqui mas tem um planner que é um planner só de casamento tem um planner que é só de gravidez cadê a nossa gravidinha Claudiane que não está aqui tem um planner só de gravidez bem fofo muito lindo layout de gravidez pra tu ir acompanhando que acaba sendo né um diário da gestação tu vai acompanhando mês a mês a gestação olha aquele aquele caderno daquela linha que eu falei pra vocês ó que é o retro sunset que lindo tem muita coisa gente vocês tem que catar no site e olhar porque tem tanta coisa que não tem como eu mostrar tudo um por um aqui mas os itens da coleção outono é o que eu estou mostrando principalmente pra vocês tá que é as novidades principalmente pra vocês verem por aqui e vamos lá dúvidas vou virar aqui a câmera deixa eu me organizar vou virar a câmera pra responder as dúvidas de vocês tchau tchau tá sem som gente desculpa amanhã ao meio dia eu vou liberar as encomendas pra vocês tá tô respondendo a pergunta da Bárbara ela diz que já se decidiu já sabe o planner que quer como que faz pra fazer encomenda amanhã ao meio dia eu vou liberar no site vou fazer uma live com vocês aqui amanhã ao meio dia e vou mostrar como vocês fazem lá no site mas é bem simples vocês escolheram no site da Happy Planner anota o nome do planner o layout que ele tem se vocês quiserem anotar aquele númerozinho que tem embaixo que é o código do planner legal se não quiser não der tempo não tem problema anota o nome do planner a linha que ele tem então por exemplo Retro Sunset Malven Moss Blooming qualquer coisa anota o nome do planner e do lado coloca o layout vertical dashboard checklist quando vocês forem comprar lá no site vocês vão escolher o planner então por exemplo eu quero um planner classic vai lá tá escrito planner classic 12 meses clica nele coloca no carrinho e na hora que for fechar a compra tem um lugar lá que diz observações vocês vão escrever o nome do planner que vocês querem eu quero o planner Malven Moss vertical eu quero o planner Retro Sunset dashboard enfim vocês vão colocar lá e aí eu vou receber o pedido e vai estar o nome do planner lá tá e aí a gente faz o pedido e vai acompanhando tudo eu sempre sempre presto todo esse serviço de acompanhamento pra vocês do momento da compra até o momento que vai chegar o planner na tua casa então vocês podem ficar tranquila em relação a isso tá bom alguém tem mais alguma dúvida se não a gente fecha e amanhã a gente volta peço perdão porque eu tive que ficar aqui sem som alguns segundos mas né a gripe eu não quero ficar tossindo aqui na frente de vocês então eu dou uma fechadinha no micro sai um pouquinho pra gente poder não ficar ouvindo já basta ouvir a pessoa afanha ninguém precisa ouvir a tosse também tá retomando amanhã meio dia a gente se encontra aqui pra gente abrir as encomendas e eu vou explicar pra vocês como fazer a encomenda no site guria quero saber quanto vai custar então eu vi lá um planner que custa R$29,99 quanto vai custar R$369 eu vi um planner que custa R$34,99 quanto vai custar R$411 lá no site da guria vocês vão ter todos os preços vai ter o preço em dólar e vocês vão clicar no produto vai ter o preço em real então vocês vão conseguir ver como que faz a compra bem simples guria quero um planner ou antigo de uma coleção antiga quero um planner dezoito meses quero um adesivo que foi lançado na coleção agora em maio ou no início do ano manda mensagem pra mim no direct com a fotinho do produto eu vou ver na revenda se tá disponível ou não se a gente pode encomendar ou não combinado? beijo pra vocês gratos a todos que vieram aqui tivemos mais de trinta pessoas ao vivo hoje aqui agora a minha filareira foi diminuindo mas gratos a todos vocês nos vemos amanhã ao meio dia tchau tchau